Agora é a polícia aguardar a perícia pra tentar entender. Será que foi um crime mesmo que aconteceu dentro desse hotel? Ou será que ele se machucou ali por conta de uma bebedeira? Era um homem de 48 anos que estava em situação de rua, mas morava nesse hotel do Recanto da Zema. Tatuzinho, você volta daqui a pouquinho sempre com muita informação. Ao vivasso aqui no nosso balanço, vamos girar o noticiário. Porque agora eu quero contar uma história que, meu amigo, eu quero que você fique muito atento. E se ponha no lugar dos passageiros de um avião que decolou de Brasília. Você e sua família aí já pensando, né? Aproveitando férias, o verãozão, viajando de avião por aí. Imagine só, de repente, aquele corre-corre dentro da aeronave. E você fica sabendo que o piloto desmaiou. Como é que você reagiria, hein? Passageiros que deixaram Brasília com destino a João Pessoa passaram por isso. Um piloto desmaiou durante o voo. Rafaela Soares, minha amiga, chega ao vivasso e conta tudo pra gente, né, Rafa? Porque esse avião, inclusive, teve que pousar em outro estado. Como é que foi essa situação? Explica pra gente. Bem-vinda. É isso, Cadê? Quem tem medo de avião assim como eu, deve ter sido bem complicado essa situação. Esse avião, conforme você explicou, ele ia pra João Pessoa quando ele teve que fazer esse pouso forçado. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Segundo a empresa, um dos membros da tripulação passou mal e chegou a desmaiar. Durante o voo que saiu daqui nessa terça-feira. Segundo o protocolo de segurança, a aeronave pousou em Salvador em torno ali das 3 horas da tarde. A empresa que administra o aeroporto também informou que a grade de voos lá não foi alterado com esse pouso aí que teve que ser feito. Toda a tripulação e os passageiros tiveram assistências e os passageiros puderam embarcar ali em outro voo pra chegar na capital paraibana. Isso aconteceu por volta das 4h30 da tarde. A gente conversou com o repórter da Record e especialista em aviação, Luiz Fara, e ele explicou um pouco como essa situação é conhecida. Essa situação chama piloto incapacitado e ele ressaltou que sempre são dois profissionais dentro da cabine. Quando a gente tá entrando no avião, geralmente a gente consegue ver de relance eles, porque eles ficam ali em frente a um painel com muito botão, né? Pra gente entender todo esse processo e ver que tudo é muito seguro e muito planejado ali, a gente conversou com ele e ele vai explicar mais detalhes agora pra gente. Esse tipo de incidente é conhecido na aviação como piloto incapacitado, né? A gente lembra que são sempre dois profissionais fazendo esse tipo de operação em voos domésticos. Então, se tem um que passou mal ou que tenha desmaiado, o que o piloto remanescente faz? Primeiramente, ele convoca o chefe dos comissários pra auxiliá-lo a colocar aquele colega que está passando mal, que está incapacitado, numa posição mais confortável. Esse chefe da cabine também faz um anúncio a bordo pra saber se tem algum médico entre os passageiros pra oferecer um primeiro atendimento àquele profissional que está com alguma emergência médica. E o chefe dos comissários também pode perguntar na cabine se existe algum piloto a bordo, algum funcionário da companhia, que possa auxiliar aquele piloto que ficou na chefia das operações. Feito isso, o que acontece? A aeronave, o piloto entra em contato com a companhia pra que seja providenciado no aeroporto mais próximo, onde a aeronave vai fazer o pouso, um atendimento médico especializado pra dar todo o suporte àquele profissional que sofreu a incapacitação. E por que que deve-se pousar no aeroporto mais próximo? Porque o piloto remanescente, ele tem uma série de atividades pra fazer. Nos voos, em operações normais dos voos, fica um piloto no comando efetivo das manobras da aeronave, e o outro piloto fica encarregado de manter as comunicações via rádio e observar os indicativos técnicos do avião. É o chamado piloto que fica na monitoração. E como sobrou apenas um piloto, nada mais correto, nada mais justo de que essa aeronave faça um pouso no aeroporto mais próximo. Tudo isso é feito em prol da segurança. A aviação trabalha com um altíssimo nível de segurança, pra que nada coloque em risco a segurança do voo e a segurança dos passageiros. Tá aí, então. Gosto Luiz Fara que tem o blog